Olá, você está no canal BergTV. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje veremos vídeos engraçados totalmente aleatórios. Alguns vão ter sentido, outros não. Mas o mais importante, você já deixou o like aqui embaixo? Então deixa aí e me segue no Instagram. Vamos pro vídeo. Ué, ele tá bebendo... Essa é a melhor máscara possível. Tá, tirando o contexto de que é um peixe tentando beber água pela garrafa. Essa é a melhor máscara pra se usar pra sair na rua atualmente, cara? Como eu não pensei nisso antes? Eu tava saindo com aquelas máscaras que incomodam, que machucam. Eu vou começar a sair com uma skin de alien agora. Tô brincando, tá? Eu nem sei se isso pode. Ué? Tá quente? Ele não queria se ferrar sozinho, ué. Mas a lição é, não seja amigo desse cara. Não tenham amigos assim, pelo amor de Deus. Gato bebendo água no bebedouro. Que incrível. Ok, eu admito. Talvez, só talvez, gatos sejam inteligentes. Talvez, eu disse só talvez, haja um pouco de inteligência ali. É só um vídeo bonitinho. Um dog com o seu osso. É uma relação bonita. A cara dele chegando é incrível. Fogarela. Qualquer jogo que trazer pra vida real, fica muito estranho e sem sentido nenhum, cara. Não dá certo, não tem como. Fica muito estranho. Sirge e Panos são feios. Ele vai provar que não. Ele vai provar que todos são lindos. Ele provou, ué. Ele provou. Ele faz o show. Agora, cadê o chapéuzinho pra pegar as moedas, cara? Ele merecia. Eu não sei o que ele ia comprar, mas ele merecia. Isso tem tudo pra dar... Isso doeu. Isso doeu. Eu acho que vocês nem vão ver isso, mas doeu. Inscreva esses vídeos, cara. Ele ainda voltou. Tem que ser ninja pra chegar do outro lado, cara. Olha, ele conseguiu. Ele vai conseguir. O cara é ninja. O que que aconteceu? Como esse cara salvou o bolo? Meu Deus, ele salvou o aniversário. Esse cara é um mito. É a primeira vez que eu vejo isso dando ruim e não dando ruim. Incrível. É uma baldeação. Quem vem de Sabará, Santa Luzia e outras cidades que ficam aqui perto, desce do ônibus lá na rodovia. Aqui embaixo, passa no meio da obra. Pra depois embarcar novamente do outro lado do rio. O que atrasa muito a viagem. Na passarela improvisada, pedestres dividem espaço com operários carregando material de construção. E com motoqueiros que não respeitam a sinalização. Passaram em cima da ponte só empurrando a motocicleta. Mas muitos... É, mas a minha moto não é a mesma da placa, né? O Miserável é muito gênio. Meu Deus, cara. Esse cara tá muito à frente do tempo. Um gênio. Simplesmente um gênio. Como o carro vai parar dentro da piscina, cara? Como? Como? Eu queria saber o contexto disso. Não tem como, cara. Perdeu a bicicleta. Ela vai ter que recolher tudo. Nossa, deu ruim. Ah, ele quebrou. Aí, ó. A melancia já veio quebrada. Ele viu que deu ruim. O instinto de correr quando uma coisa dá ruim já vem desde pequeno. Ah? Que? Ah! Sei lá o que que aconteceu. Tem dinheiro na geladeira? O cara tem dinheiro em todo lugar. Ok. Ele é muito rico. Entendi. Ué? Tá meio bugada a matriz aí, né? Ou? Ah? Ah? Ué? Bugou o negócio ali, gente? A cabeça não se mexe. Ué? Programaram errado esse pássaro. Aí, depois que todo mundo descobre que é tudo uma simulação, acham ruim. Eu tenho que alertar os caras aqui. Vai que descobrem que a nossa simulação tá sendo descoberta. Isso ia ser muito... Vamos acabar logo com esse vídeo? Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aqui embaixo. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Estamos em rumo a um milhão de inscritos. Então é isso. Me segue no Instagram. Tá aparecendo aqui embaixo de mim. E clica num dos vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Eu te espero lá. Até mais. E clica num dos vídeos que tá aparecendo aqui embaixo.